Música Vai até o fim da tarde de quinta-feira o primeiro simpósio de integração das pós-graduações do Centro de Ciências Biológicas. Pensado para que os pesquisadores dos oito programas de pós-graduação do CCB se conheçam melhor, o evento traz atividades que extrapolam as especificidades das disciplinas. Esse é um evento que partiu de alunos, professores já haviam manifestado interesse, mas partiu da ideia de alunos de conhecer melhor o que o outro está fazendo. Perguntar, ei, o que tu faz atrás daquela porta do teu laboratório? A gente conhece muitas pessoas de corredor, mas na prática sabem pouco o que é feito aqui. E isso é extremamente importante porque muitas vezes a gente sai e vai para grandes centros no Brasil, como São Paulo, ou para fora, nos Estados Unidos, para aprender alguma técnica que alguém faz anonimamente atrás de alguma porta aqui do CCB. A realização de um simpósio voltado para a integração é pioneira em universidades do Brasil. E a expectativa é criar uma tradição de bom relacionamento entre os integrantes dos cursos de pós-graduação. Uma eventual produção científica conjunta é encarada como consequência do estreitamento das relações. Primeiro as pessoas vão conversar mais nos corredores e os corredores vão ficar mais agradáveis. Em segundo lugar, uma consequência importante é que os laboratórios vão cooperar mais e seguramente isso vai, a gente imagina, aumentar a qualidade do que a gente está fazendo e também em número.